Meu amor, preciso que fique ao meu lado para ajudar-me a governar este país. Sempre estive e sempre estarei, Pedro. Espero que você fique ao meu lado também. Vou fazer em 13 dias muito mais do que meu pai fez em 13 anos pelo Brasil. A partir de hoje, as medidas que o senhor deseja adotar devem ser aprovadas pelos deputados brasileiros que vão se reunir em Portugal. Queres mandar em mim, general? Pega esse com o meu cabo da cor. Um culão! O que vai fazer? Não tem o cabo! Passou o príncipe regente! Sou um bragança legítimo e sou herdeiro de Portugal, do Brasil e dos Algarves! Os reis já não fazem mais o que querem, Dom Pedro. O poder agora está na mão das cortes portuguesas, não do rei. Deve acatar as ordens da coroa ou poderá ser levado à força como vosso pai para Portugal. Tire esse homem daqui! Pedro, por favor, velho! Tire esse homem daqui! Oh, meu Deus! Nossa, me ajude aqui! Por favor, a cabeça dele... Tire esse homem daqui! Tire esse homem daqui! Obrigado.